Você conhece os trabalhos de Jean Genet, Caio Fernando Abreu, Marcelino Freire e Oscar Wilde? Eles são exemplos de escritores que abordam em alguns textos o universo LGBT e, principalmente, o amor entre os iguais. E a chamada literatura das minorias, mais especificamente a literatura de temática LGBT, é o nosso ponto G de hoje. Hugo, existe uma literatura gay ou existem gays fazendo literatura? Bom, para você escrever, você tem que viver. É o que eu trago comigo. Eu acabo analisando muito tudo o que eu vivi, tudo o que eu presenciei, tudo o que eu senti e decifrando isso comigo. Eu acho que você, de certa forma, precisa viver aquilo, mas não necessariamente ser gay. É cheio de exemplos na nossa literatura ocidental de pessoas que não são homossexuais e escreveram muito bem sobre essa experiência. E pessoas que são homossexuais e que jamais abordaram o assunto em seus textos. Eu prefiro acreditar que são gays fazendo literatura. Porque se você pensar assim, você vai colocar Fernando Pessoa no nicho de literatura gay. E não é. Eu acho que a poesia é universal. Então, no meu caso, que escrevo poesia. Então, se você fazer esse recorte de que é uma poesia gay, acho que não existe literatura. Eu acho que a gente está vivendo um boom de mercado, onde esses nichos, literatura gay, a literatura negra, literatura marginal, isso serve mais para o mercado, eu acho, enquanto produto, do que exatamente para a literatura. Eu vejo a literatura muito mais abrangente. O mercado tem essa necessidade mesmo de fazer esse recorte, de fazer o nicho, acho que para vender mais. É importante também essa afirmação de que a gente pode e deve existir, deve fazer, deve publicar, deve estar nos meios de comunicação, enfim. Isso é importante, como afirmação mesmo. Você tem, ao mesmo tempo, uma visibilidade, porque o autor homossexual estaria assumindo a sua condição, e mesmo aquele que não é homossexual e está abordando o tema, você tem aí uma possibilidade de levar mais questões desse universo humano. E algumas pessoas caem até no ridículo de acharem que falar de homossexualidade para crianças e adolescentes é estimulá-los a serem homossexuais, que não tem sentido nenhum. A poesia, ela tem essa, ela é tão universal que interessa a todo mundo, os héteros, os gays, os não gays, os que estão dentro do armário. Eu fiz esse sarau durante alguns meses no Teatro Gamboa, e eu via casalzinhos héteros, assim, de mãos dadas, e no final iam comprar o livro. Música Em termos de produção, infelizmente, a gente ainda tem uma situação negativa no país, tanto de estrutura cultural, que possibilite o escritor escrever, quanto até da produtiva das grandes editoras em si. Tive uma certa dificuldade, e eu acredito que talvez tenha sido por esse universo, por abordar esse tema do amor entre os iguais. Mesmo enfrentando algumas barreiras, a literatura que trata as questões da diversidade sexual é recomendada para todo tipo de leitor. Para héteros, para homens, para as mulheres, para transexuais, para bissexuais, para pedreiros, para motoristas, para presidentes, para deputados, para médicos, para engenheiros, para qualquer pessoa. Um dia há de chegar, não é, que nós não precisemos de uma literatura especificamente gay, mas, por enquanto, ainda é preciso abordar, entender o tema, o assunto, para que a naturalidade chegue, paulatinamente, com o tempo, com muita tranquilidade, mas que ela venha. Meu menino é um homem que anda nu pelo quarto, com lápis coloridos nas mãos e me enche de calores, vapores e fluidos. Meu homem é este menino, que sonha voar nos céus, espalhando desenhos cruéis. Me carrega consigo e injeta gás nas veias. Eu sou o seu super-herói e perco todas as batalhas com absoluto prazer. Meu menino reinventa todos os dias a nossa história, e eu sei de memória o seu sabor. E eu sei de memória o seu sabor.